Vamos falar agora do São Bento. O São Bento apresentou ontem o uniforme que vai usar na temporada 2022. Aí está uma foto, algumas fotos. A nova linha será produzida pela marca Atleta, que substitui a espanhola Joma, que fornecia os materiais para o clube nos últimos quatro anos. O São Bento também apresentou mais três jogadores para a temporada, o atacante Cristiano, também o Marcos Nunes, que é atacante, e um zagueiro, o Diego Sacomã, conhecido aqui da Ponte, jogou na Ponte Preta, 15 de Piracicaba. O São Bento estreia na Série A2 do Campeonato Paulista contra o Aldax Osasco no dia 26 de janeiro, às três da tarde. A estreia é em casa, esse jogo é fora de casa, e a estreia em casa será contra o Primavera no dia 30 de janeiro, às quatro horas da tarde. Está aí o time de São Bento, uniforme novo, e também contratando o Sacomã. Diego Sacomã está na zaga do São Bento para a Série A2. Time muito tradicional, aliás, o uniforme ficou muito bonito, né? Parabéns aí ao pessoal que desenvolveu aí, ao marketing do São Bento, olha aí que legal, muito bonito. Agora, a expectativa é que o São Bento consiga montar um time forte, né, Batista? E voltar novamente aí às divisões de cima do Campeonato Paulista, principalmente. Tomara que dê tudo certo, está no caminho, está no caminho. Pelo menos no uniforme, já iniciou bem o São Bento.